Olá, hoje vamos explorar como a tecnologia está mudando o cenário dos estágios. Com ferramentas de videoconferência e softwares de gestão, a comunicação entre estagiários e empresas se tornou mais eficiente do que nunca. Agora, estudantes podem fazer estágios remotos, ampliando suas oportunidades e quebrando barreiras geográficas. Mas atenção, essa revolução digital traz desafios. Os estagiários precisam desenvolver novas habilidades tecnológicas para se adaptar. Por isso, é fundamental que instituições de ensino e empresas se unam para preparar os jovens para essa nova realidade. Na centralestagio.com oferecemos apoio e orientações para ajudar nesse processo. Vamos juntos!